Como pretende me derrotar? Suga de punhos ou de tridente? Escolha. Nenhum dos dois ameaça um Lin Kuei. Começou. Suga de punhos. Suga de punhos. Suga de punhos. Escolha do outro lado. Descubra. Escolha da punha. Escolha da punha. Escolha da punha. Pelo orgulho de Atlântida. Vou te estilhaçar. Sub-Zero venceu. Por que acha que serei presa fácil? Você não tem instinto, assassino. Eu já participei do Mortal Kombat. Começou. Você é o melhor deste jeito. Sub-Zero venceu. Sub-Zero venceu. Em quiso. Obrigado. Diga. Se inscreva no canal.